Queridos, estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor juntamente com vocês, mais uma vez repito, unidos em espírito, quero ler com você um texto que se encontra no livro de Jó, no capítulo 14, versículo de número 5, onde diz a palavra do Senhor, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Meus queridos, esse texto escrito no livro de Jó, ele fala da nossa limitação, como seres humanos, somos limitados por um tempo determinado por Deus, logo, esse limite, pelo texto em Jó, é estabelecido pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Tudo na vida tem limite, limite é linha que separa dois terrenos ou territórios, divisa, fronteira, Deus pôs limites à natureza, que eles jamais ultrapassarão, pois a palavra de Deus o segura, Jó 38, 10, diz o texto bíblico, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas, estava falando aqui sobre o mar, sobre a imposição de Deus aos limites que não seriam ultrapassados, também em provérbios no capítulo 104, versículo 9, ou melhor 10, 9, diz, provérbios 18, 29, perdão, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Queridos, então tudo tem o seu limite, tudo chega ao seu ponto em que nós dizemos, não posso ir além daqui, não posso ir além disso que eu fui, nós temos os limites de nossa resistência, nós temos os limites que nós suportamos no aspecto de dificuldade, de enfrentamento, nós temos os limites da nossa idade, temos os limites da nossa saúde, nós temos limites que são estabelecidos sobre nós, quebrar limites sempre implicará em dificuldades, implicará em problemas, e queridos, até no sentido espiritual da vida, Deus garante algumas coisas aos homens que vivem dentro dos limites estabelecidos por Deus, não quebrar os limites de Deus implica em proteção, em segurança, em conforto, em todos os aspectos da vida, nós precisamos prestar atenção, no direito existe o meu direito, mas existe também o meu limite de direito, onde termina o meu direito, onde começa o direito do meu irmão, exatamente ali termina o meu direito e está estabelecido o meu limite, e é interessante irmãos, que obedecer essas leis implicam em bênção para a nossa vida, olha só que há um texto nas escrituras que nos diz o seguinte, em Obadias capítulo 1 versículo 7, todos os teus dias, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz, os que gozam da tua paz, te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão, puseram armadilhas para teus pés, não há em Edom entendimento, o texto de Obadias fala que o adversário de Israel fez de tudo para levá-los para fora dos seus limites, levá-los para fora porquê? Porque se tornavam vulneráveis, se tornavam enfraquecidos, existia promessas de Deus, dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor, haviam promessas de Deus, e é interessante meus queridos irmãos, às vezes nós pensamos que como seres humanos, nós estamos livres, para fazer o que queremos, o que bem entendemos, alguém até diz assim, ninguém mande mim, eu faço o que eu quero e está acabado, eu quero dizer a você, a todos os seres humanos, existem limites, limites que não são simplesmente forças morais ou culturais, que as pessoas até dizem hoje, chamando isso de relatividade, não, isto é certo para uma cultura, uma cultura estabelecida, dentro dessa cultura, essas coisas são corretas para ele, então não existe verdade absoluta, existe na verdade, uma verdade relativa a um grupo de pessoas, a um grupo de indivíduos, mas eu quero dizer a você, existe dentro do ser humano algo estabelecido, chamado consciência, existe algo dentro do ser humano que foi estabelecido pelo próprio Deus, e isto nós não conseguimos quebrar, porque existe algo dentro de nós que vai nos tirar a paz, que vai nos tirar a quietude, nós vamos ficar com dificuldades, atribulados, preocupados, sempre que esses limites forem quebrados, nós vivemos hoje dias complexos, em que o desrespeito está se tornando tão grande, as pessoas se veem, no direito de falar o que desejarem, o que querem, a hora que querem, da forma aí que querem, mas eu quero dizer a você, eu vou continuar vivendo, dentro dos limites estabelecidos por Deus, porque eu não quero, deixar de ser protegido por Ele, guardado por Ele, eu não quero deixar de ser supervisionado pelo Senhor, meu Deus, queridos, mesmo que não haja olhos 24 horas, me vigiando, não existe pessoas, analisando os meus passos, e vendo cada passo que eu vou dando, direções que eu vou tomando, eu estou na presença de um Deus, que faz questão de deixar muito claro na palavra do Senhor, dizendo que Ele contempla toda a terra, nada pode escapar dos seus olhos, e é interessante que o adversário, porque que o adversário quer tirar o povo de Deus, para fora dos seus limites, para que este povo se torne fraco, incapaz, se torne sem forças, porque às vezes nós perdemos a coragem até de orar, quando nós começamos a viver fora dos limites de Deus, fora dos limites morais, fora dos limites da sua palavra, estabelecido no Evangelho, estabelecido em todo o contexto da palavra de Deus, enquanto nós vivemos dentro dos limites de Deus, queridos, nós teremos a proteção deste maravilhoso e bendito Senhor, queridos, o perigo de ultrapassar os limites, não é somente no aspecto das leis aqui da terra, mas eu estou falando muito mais, sobre o olhar de Deus, como Deus nos vê, como Deus nos enxerga, o perigo de ser achado pelo vingador, a Bíblia Sagrada diz em números 35 e 27, que foi estabelecida, cidades de refúgio, a cidade de refúgio, era para que todo aquele que involuntariamente cometesse algum delito, ele escaparia para aquela cidade, antes do vingador de sangue o pegar, ele iria para esta cidade, se refugiaria lá, dentro dos limites daquela cidade, o vingador, aquele que queria destruir a sua vida, não poderia tocar nele, em números 25, 35 e 27 diz, e o vingador do sangue, o achar fora dos limites dela, dela quem? Da cidade, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue dele, Deus estabeleceu estas cidades, para dizer o seguinte, dentro desses limites, ninguém pode te acusar, dentro desses limites, o vingador de sangue, não pode pegar você, não pode tomar a sua vida, não pode lhe apanhar, então tudo que o adversário desta pessoa queria, é ver ele sair fora dos muros, para poder atingi-lo, para poder tirar a sua vida, e eu quero dizer a você, que está me ouvindo nessa noite, Deus nos pegou, cheio de culpa, cheio de dedos acusadores, o Senhor tomou você, das mais diferentes situações e circunstâncias, se não havia nenhum delito cometido por você, como ser humano, havia o delito herdado pelo pecado de Adão, e o pecado herdado por Adão, já era suficiente, para o adversário ter autoridade sobre a nossa vida, mas um dia, ele colocou na terra, as cidades de refúgio, e disse, entrem nela, entrem nela, porque dentro dela, vocês se tornam inocentes diante de Deus, aleluia! É como se, o Senhor tomasse a nossa ficha de culpa, e a extinguisse, o adversário já puxou a sua gaveta muitas vezes, para pegar a tua ficha, mas não encontra, porque a Bíblia diz que ele pegou os seus pecados, e os meus pecados, e lançou no mar do esquecimento, e colocou uma placa lá, diz um pregador, é proibido pescar nesse lugar, é fundo irmãos, esse local onde lançou os nossos pecados, e agora, dentro desses limites, o adversário não pode atingir você espiritualmente, não pode tocar você espiritualmente, porque você, diante de Deus, está sem culpa, queridos, e tudo que o adversário quer, é tirar você fora dos limites, colocar você de volta a vida comum, colocar você de volta a vida como qualquer outra pessoa vive, mas eu convido você nessa noite, te segura dentro dos limites de Deus, te segura dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor, porque o adversário vai até ter vontade e desejo de te atingir, mas dentro dos limites de Deus, ele não vai conseguir mexer com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meus queridos, no aspecto da nação de Israel, ainda, antes um pouquinho, em Jó capítulo 24, versículo 2, Jó fala dos ladrões de limites, há os que removem os limites, Jó 24 e 2, roubam os rebanhos e os apacentam, queridos, existe muitas pessoas tentando roubar os limites, como roubam os limites? tentando, às vezes, provocar você, para você sair de dentro da proteção de Deus, tentando atingir você, para que você, simplesmente, saia em defesa própria, para que você tente, com as suas próprias mãos, fazer alguma coisa, mas eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, dentro dos limites de Deus, existe um Deus que te guarda, existe um Deus que te livra, existe um Deus que te protege, por isso, te conserva, na presença, deste Deus maravilhoso, aleluia, quantas vezes, você talvez tenha sido tentado, a fazer coisas, com as suas próprias mãos, a usar as suas próprias palavras, às vezes, até mesmo, até mesmo diante, de circunstâncias, ou de mentiras, ou coisas desta natureza, você usar as mesmas armas, não, mas a Bíblia diz que as nossas armas, não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, em nome de Jesus, de dentro dos limites de Deus, você faz muito mais, do que se você sair fora deles, de dentro dos limites de Deus, você tem o céu, em seu favor, por isso, eu quero falar a você, mulher que está me ouvindo, homem que está me ouvindo, jovens que estão me ouvindo, neste momento, em nome de Jesus, de forma nenhuma, você pode, tentar fazer as coisas da sua maneira, faça a maneira de Deus, haja, da forma como Deus, deseja que você, possa agir, e você vai ver toda a diferença de Deus, acontecendo na tua vida, na vida da sua família, queridos, em Josué capítulo 1, versículo 4 e 5, O texto sagrado diz, Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda esta terra, a terra dos Eteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite, Dentro desses limites, Israel, ninguém, te poderá, resistir, todos os dias, da tua vida, o Senhor estava dizendo a Israel, dentro dos teus limites, se você for fiel a mim, eu vou te guardar, eu vou te proteger, os limites que eu te dei, eu vou mostrar, que eu sou poderoso, para fazer tudo o que você precisar, dentro desses limites, que eu estabeleci, queridos, dentro dos limites de Deus, a proteção, Em Micaia 5 e 6 diz, Estes consumiram a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas, Olha só, assim, nos livrará, da Síria, quando esta, vier a nossa terra, e pisar, os nossos limites, O profeta Micaias, está profetizando, se Israel, permanecer dentro dos seus limites, quando o adversário, pisar aqui dentro, nós vamos derrotá-lo, O adversário será derrotado, dentro dos limites, que Deus estabeleceu, para a sua vida, A vitória do seu casamento, está dentro dos limites da obediência de Deus, A vitória para o relacionamento da sua vida, a vitória para o socorro de Deus na sua vida, está em viver dentro, daquilo que Deus estabeleceu, para você, e para a sua família, É interessante, irmãos, que às vezes, em todos os sentidos da vida, em alguns momentos, até parece que nós, e lá fora se diz isso, e eu também muitas vezes, falei isto, antes de conhecer a Jesus, e eu pensava, que vida difícil é essa, vida de cristão, de crente, Esse povo vive, da igreja para casa, da casa para a igreja, da casa para o serviço, Que vida é essa deste povo? Irmãos, eu não sabia, o que é ter uma vida cristã, Eu não sabia, o que é viver dentro daquilo que Deus estabeleceu, Fazem 34 anos, que eu estou vivendo em Cristo Jesus, desde os meus 18 anos de idade, E eu quero dizer a você, desde o primeiro passo que eu dei para Jesus, 12 de agosto de 1985, Foi quando eu dei o meu passo para o Senhor, eu vou dizer a você, que em nenhum momento da minha vida, Nesses 34 anos, eu pensei, vou voltar atrás, eu pensei, errei na decisão que eu tomei, Em nenhum momento, sabe por que razão? Tem muito mais, para acontecer de Deus na tua vida, do que você possa imaginar, Talvez você esteja vivendo, uma vida até que alguém julga a vida da liberdade, Que na verdade não é liberdade, liberdade verdadeira, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, E esta verdadeira liberdade, que nós desfrutamos nele, e através dele, Dentro dos limites de Deus, a proteção, dentro dos limites de Deus, Se achará os recursos necessários, o socorro necessário, o auxílio necessário, Dentro dos limites de Deus, e da sua obediência, Em 1 Samuel, capítulo 11, versículos 2 e 3, diz a Bíblia, Então Naás, disse, está bem, mas só uma condição, arrancarei o olho direito de cada um de vocês, Como humilhação para todo Israel, Então os anciãos de Jabes, lhe disseram, concede-nos sete dias, Para que enviemos mensageiros, por todos os limites de Israel, Não havendo ninguém, que nos livre, então nos entregaremos a ti, Meu irmão, é interessante que havia um problema sério, acontecendo com Israel, O exército adversário, estava para dominar, uma parte de Israel, de Jabes, E agora, a situação era complexa, com grande dificuldade, Porque a intenção do adversário, era tirar, o olho direito naquele período de guerra, Como uma marca, deixar toda aquela cidade, cega de um olho, Ou seja, são os dois olhos que nos dão noção de direção, O olho direito, é o olho da mira, da maioria das pessoas, E eu quero dizer a você, era como dizer, vocês vão perder a noção de distância, Vocês vão perder o olho da mira, vocês vão estar sempre tropeçando, Vocês não terão mais aptidão, nem habilidade, para as batalhas, E a resposta deles foi, deixa-nos fazer uma pesquisa, Dentro dos limites de Israel, Parece que naquele período, não havia uma liderança forte, Mas recém, Deus havia, ungido Saú, através do profeta Samuel, Queridos, quando se mandou o recado, Chegou essa mensagem até, E Saú, ou melhor, Saú, E Saú, naquele momento, diz a Bíblia, que o Espírito do Senhor, Veio sobre ele, Ele se levantou com tanta autoridade, Derrotou o adversário, E mostrou que dentro dos limites de Deus, Haverá alguém que nos socorra, Haverá alguém que ajude, Haverá socorro, haverá auxílio, Deixa eu falar uma coisa a você neste momento, Você não vai precisar fazer pactos, Fora dos planos de Deus, Você não vai precisar se render, A forças, fora dos propósitos de Deus, Eu quero profetizar sobre a tua casa, Sobre a tua família, Eu quero profetizar sobre o teu casamento, Sobre teus filhos, Tudo que você e a sua casa precisam, Deus é poderoso, Para providenciar, Para fornecer, Para levantar, Como subsídio, Espiritual, Material, Psicológico, Emocional, Deus é capaz, De mandar esse socorro, Para a tua casa, E para a tua vida, Aleluia, Eu quero dizer irmãos, Que há pessoas, Que se não fosse Deus nos seus limites, Eles estariam, Em situação muito complicada, Pessoas enfrentando bem menos do que você, Estão dormindo por antidepressivos, Pessoas com problemas bem menores do que o seu, Tiraram a vida, Mas eu quero dizer a você, Nos limites que você vive, É diferente, Do que qualquer outra pessoa vive, Nos limites que você vive, De um momento para o outro, Deus levanta o socorro, Deus levanta o auxílio, E essa mensagem, Que eu estou trazendo nesta noite, É para dizer a você, Dentro dos limites de Deus, Que você está vivendo, Você não ficará decepcionado, O Senhor, Se levantará, Em teu favor, E mostrará, Que dentro dos limites, Estabelecidos por Ele, Existe um cuidado especial dele, Com a sua vida, Com a minha vida, Com a nossa vida, Eu experimentei, Muitas vezes, Este auxílio, Este socorro de Deus, Pastor, Quer dizer que sempre, Deus vem em socorro, Não irmãos, Neste mundo, Ninguém viverá sem perdas, Ninguém viverá, Sem perder alguma coisa, Paulo disse, Não que eu já tenha, Alcançado a perfeição, Não, Não alcancei, Mas uma coisa, Eu faço todos os dias, Eu vou esquecendo, Das coisas que para trás ficam, Quando ele fala, De esquecer das coisas, Que para trás ficam, Ele está dizendo, Eu esqueço das coisas, Ruins, Mas também esqueço, Das coisas boas, Porque, Irmãos, Eu não posso, Firmar uma estaca, No meu passado, Nem firmar uma estaca, No momento mais difícil, Da minha vida, E nem firmar uma estaca, No momento mais ruim, Da minha, Melhor da minha vida, Nem no momento melhor, E nem no momento pior, Por que razão? Se eu firmar, A minha estaca, No momento mais difícil, De maior sofrimento, Simplesmente, Eu estarei dizendo, Parece que nada de bom, Está para acontecer, Pela frente, E, Se eu firmar, A minha estaca, Nos momentos melhores, Da minha vida, Parece que eu estou dizendo, Deus não é capaz, De proporcionar, Coisa melhor, Do que eu já vivi, No passado, Por isso, Em nome de Jesus, Você vai deixar, Teu passado, Vai viver, Dentro do propósito de Deus, Porque dentro do propósito de Deus, Existe socorro suficiente, Para a tua vida, Para a tua família, E para a tua casa, Para encerrar, O Deus que nos, Que nos coloca limites, Ele diz o seguinte, Vivam nos meus limites, E vocês conhecerão, Um Deus que não tem limites, Deus, Não está preso, Ao meu espaço, Deus, Não está preso, Simplesmente, A minha visão, Deus amplia, Todas as coisas, Israel, Sempre achou, Em muito tempo da sua vida, Que Deus também, Era um Deus territorial, Como as outras nações, Achavam, Achavam que Deus, Estava preso, Ao seu território, Assim como, As outras nações, Também achavam, Que Deus, Estava preso, Ao seu território, Não irmãos, Deus não está preso, Ao meu território, Deus não está preso, Ao minha religião, Ele vai muito além, Disto, Muito além disso, Que eu sei, Que eu conheço, Deus é maior, Do que você imagina, Deus é superior, Aquilo que você pensa, E o Deus, Que não tem limites, Meus irmãos, Ele traz para nós, O seguinte, Em Malaquias 1 e 5, Vossos olhos verão, E vós direis, Grande, Grande, É o Senhor, Também fora, Dos limites, De Israel, Fora, Dos seus limites, Deus, É poderoso, Se você não está, Enxergando nada, Mas Deus está, Enxergando muito mais, Se você não consegue, Hoje, Ver nada, Deus está, Enxergando a sua vida, Lá na frente, Deus não nos chama, Do passado, Deus sempre, Nos chama do futuro, Toda a promessa de Deus, Vem do futuro, Porque Deus não faz promessas, Do passado, Deus faz promessa, Para o que está na frente, Quando ele chamou José, Ele fez promessa, Do que estava adiante, Por que razão? Porque Deus já dominava, Fora dos limites, Que o próprio José, Poderia alcançar, José jamais, Na sua imaginação, Ele imaginou, Aquilo que Deus, Havia projetado para ele, Lá na frente, Assim como você, Está preso, Ao dia de hoje, Deus não está preso, Ao dia de hoje, Deus não está preso, A esta pandemia, Deus não está preso, A esta falta, De socorro, Deus não está preso, Simplesmente, A uma vacina, Que ainda precisa, Ser descoberta, A nossa história, Já está escrita, Lá na frente, Meu irmão, A história da igreja, A minha história, E a sua história, Já está escrita, Por Deus, Lá na frente, Pastor, Mas eu nem sei, Se eu vou viver, Lá, Eu quero dizer a você, Se você não viver ali, Você vai viver lá, Em um dos dois lugares, Você vai viver, Se eu não viver aqui, Eu vou viver lá, Porque a minha vida, Não termina aqui, Eu tenho promessas, Soberanas de Deus, Que diz respeito, A minha vida, Que diz respeito, A igreja, Aleluia, Queridos, Limites, De nossa possibilidade, Existem momentos, Que as possibilidades, Que as possibilidades, Se escapam de nós, Os recursos também, Mas existe um Deus, Que opera fora, Dos nossos limites, Em Gênesis capítulo 15, Versículo 5, A Bíblia diz, Então conduziu, Até fora, E disse, Olha para o céu, E conta as estrelas, Se é que podes, E lhes disse, Será assim, A tua descendência, Abraão, Estava dentro da sua tenda, Não sei qual era o tamanho, Da tenda dele, Sei lá, 5 por 5, 7 por 7, Não sei, Mas era só o que ele enxergava, Ele enxergava a sua limitação, Ele enxergava a sua incapacidade, De gerar um filho, Ele gerava, Ele olhava para a sua idade, Ele olhava para a idade da sua esposa, Tudo isso, É o que estava dentro dos limites de Abraão, Quais são os seus limites hoje? Para o que você está olhando hoje? Você está olhando agora para a circunstância? Quanto mede a distância da sua visão? Você consegue enxergar talvez poucos metros da sua frente, Porque tudo está nublado, Você não consegue enxergar além disso, Mas há um convite profético para você nessa noite, Como Deus fez para Abraão, Abraão, Sai da tua tenda, Olha para o céu, E conta as estrelas, Deus estava dizendo, Abraão, Eu sou muito maior, Do que a tua tenda pode receber, Eu sou muito mais, Do que a tua visão pode imaginar, E eu quero nessa noite, Profetizar, Aleluia, Sobre as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, Saia da tua tenda, Diz o louvor, Sai da tua tenda, Sai da tua tenda, Ó filho meu, Te mostrarei as estrelas do céu, Ei, a glória, Se você pode imaginar, Se você pode contar, Sai da tua tenda, E comece a contar as estrelas, Há um convite de Deus, Nesta noite, Para dizer a você, Quando termina o seu limite, Começa o limite de Deus, Se você hoje, Disse, Deu para mim, Deu pastor, Eu cheguei, No meu limite máximo, Eu quero, Dar uma boa notícia para você, Sai da tua tenda, Porque eu quero dizer a você, Que o que Deus desenhou para você, É mais do que você, Está conseguindo, Enxergar, Neste momento, O limite da nossa compreensão, É melhor, Nós crermos, Mesmo fora da nossa compreensão, Obedecermos, Pois só assim, Vamos experimentar, O poder, Que opera, Fora dos nossos, Limites, Em Lucas capítulo 5, Versículo 4 e 5, Diz, E quando acabou de falar, Disse a Simão, Faz-te ao mar alto, Lançai as vossas redes, Para pescar, Respondeu Simão, E disse, Havendo trabalhado a noite toda, Nada apanhamos, Mas debaixo da tua palavra, Nós vamos, Eu quero dizer a você, O seu limite foi a noite, O seu limite foi uma guerra, Na última semana, Ei, Se o Espírito Santo diz, Levanta, E vai mais uma vez, Você vai experimentar, Que Deus é poderoso, Para surpreender, Você, Eu faço uma convocação, A você nessa noite, Não, Enterre, Os seus sonhos, Não enterre, Os projetos, Que Deus tem na sua vida, E na sua casa, E na sua família, Tem um texto interessante, Irmãos, Que nos diz o seguinte, Em Jó, Capítulo 14, Versículo 7 ao 9, Diz assim, Porque há esperança, Para a árvore, Pois mesmo cortada, Ainda se renovará, E não cessarão, Seus rebentos, Se envelhecer, Na terra, A sua raiz, E morrer, O seu tronco, No pó, Ao cheiro, Das águas, Brotará, E dará ramos, Como planta, Nova, Irmãos, Jó, Não estava falando, Simplesmente, De uma árvore, Ele estava falando, Da sua própria vida, Estava falando, Da esperança, Do homem, Em Deus, Queridos, Quando cortada, Uma árvore, Jó, Era como uma árvore, Cortada, Na soca, Só deixou, A raiz, Enterrada, E ainda, Apodrecida, E talvez, Quando o adversário, Viu, Toda a cena, E toda a circunstância, Talvez ele já começou, A fazer a festa, Quem sabe, Se o adversário, Não começou a fazer festa, Por causa das suas, Dificuldades, Por causa das barreiras suas, Por causa dos seus problemas, A Bíblia diz, Se envelhecer, Na terra, Sua raiz, Ou seja, Às vezes, O problema, Ele subsiste um pouco, Às vezes, Ele fica um tempo, Nos acompanhando, Às vezes, Tem problemas que não vem, Rápido, Como um vento, De uma noite, Ou como uma chuva, De temporal, De verão, Como se diz, Não, Às vezes, Ele permanece, Um pouco mais, E então, As provas, De que não haverá mudança, Parece que elas vão se tornando, Maiores ainda, E maior é a festa, Do nosso adversário, Mas a Bíblia Sagrada diz, Que de repente, O cheiro das águas, O cheiro de avivamento, Vem, Você sabe, Que o Espírito Santo, Ele tem em comum, Dos seus símbolos, A água, Que renova a terra, Envia o teu Espírito, Senhor, E renova, A face da terra, A água, Ela é símbolo, Do Espírito Santo, E esse cheiro, A Bíblia diz, Que ao cheiro, Das águas, Ela brotará, Eu quero profetizar, Nessa noite, Chegou o seu limite, Mas está começando, Um avivamento, De Deus, Sobre a tua vida, Sobre o teu ministério, Sobre a tua vida espiritual, Sobre o teu relacionamento, Sobre a tua vida com Deus, Deus está começando, Nessa noite, A enviar, O cheiro das águas, Sobre a tua vida, Aleluia, Eu creio no nome de Jesus, Em avivamento, E se neste tempo, É tempo de crise, Eu quero falar ao contrário, Eu quero falar que é tempo, De avivamento, Para a sua vida, Para o seu ministério, Em nome de Jesus, Ao cheiro das águas, Desbrotará, E dará fruto, Como uma planta, Nova, Eu quero que neste momento, Você, Coloque no seu coração, O seguinte, Dentro dos limites de Deus, Você conhecerá um Deus, Que não tem limites, Não saia fora, Do que Deus estabeleceu, Para a sua vida, Eu vou mudar, Azaf pensou, Azaf, Na hora da sua crise, Ele pensou, Eu vou fazer o que todos fazem, Eu vou fazer da forma, Que o mundo faz, Que todo mundo faz, Eu vou fazer igual, Mas ele foi no templo, A Bíblia diz, E ele teve uma revelação, Que abalou a vida dele, Ele viu Deus, E ele viu, Que ele não poderia ter, Uma vida comum, Como qualquer outra pessoa, Eu quero dizer, A você, A tua bênção, Está em você viver, Dentro do propósito de Deus, A tua vitória, Está em você viver, Dentro do propósito de Deus, Dentro da vontade de Deus, Não importa, Quem rompeu esses propósitos, Mas você e eu, Não vamos romper, Em nome de Jesus, Eu quero convidar você, A ir na sua casa, A ficar de pé, Neste momento, Eu estou aqui, Num sentimento de Deus, Irmãos, Aleluia, Que essa semana, Será uma semana de surpresa, Para muitas pessoas, Que estão ouvindo, Esta palavra profética, Neste momento, Será, Os dias, Em que o Senhor, Estará mostrando, A pessoas, Que estão me ouvindo, Que ele é poderoso, Fora dos seus limites, Chegou o seu limite, Deus vai mostrar, Quem ele é, Quando você, Não ultrapassa, Os limites, Que ele determinou, Para a sua vida, Em nome de Jesus, Escute bem, Sua vida, Não está a mercê do tempo, Sua vida, Está dentro de um propósito, De Deus, Você não está vivendo, Por acaso, Você está vivendo, Um tempo determinado, Pelo Senhor, Por isso, Eu não posso fazer, Como aquela, Figueira plantada, No meio da vide, Que deram, Três anos para ela, Ela não produziu, Estabeleceu-se mais um ano, Para que ela pudesse dar fruto, Não, Você não está vivendo, Dentro de um prazo, Já estabelecido, A mais do que o normal, Não, Você está vivendo, Dentro do primeiro, Propósito de Deus, Porque você não quebrou, Esse propósito, Eu quero que você, Ore comigo agora, Coloque-se de pé, Onde você estiver, Na sua casa, Na sua sala, Ou se você estiver aí, Quiser dobrar seus joelhos, Ou se você estava, Distanciado do Senhor, Agora está dizendo, Pastor, Eu quero voltar para Jesus agora, Eu quero voltar aos propósitos de Deus, Eu quero voltar ao plano de Deus, Eu quero te abraçar agora, Em nome de Jesus, E dizer a você, O melhor lugar para se viver, É dentro da vontade, Soberana, De Deus, Pai, Eu oro agora, Pelas pessoas que estão, Ouvindo esta mensagem Senhor, Aleluia, Oh glória a Deus, Amado Senhor, Pessoas que estão rompendo, Com qualquer tipo Senhor, De pensamento, Ou sentimento, De quebrar os propósitos, De Deus, De abandonar, O propósito, Que Deus estabeleceu, Para a sua vida Senhor, Se por ventura, O adversário, Estava tentando, Ele ou ela, Sair fora deste propósito, Nesta noite Deus, Cerca, Teu filho, Com o teu amor, Cerca a tua filha, Com o teu amor, E surpreende, Esta semana, O teu filho, E a tua filha, Que chegou, No seu limite, Aleluia, No limite, Da sua saúde Deus, No limite, Da sua capacidade, De vencer, Estabelece, Para ele Senhor, Nesta noite, Tira ele, Da sua tenda, Que o limita, E que o impede, De ter uma visão, Maior, Do plano de Deus, Como fizeste, Com Abraão, Tira ele, Para fora da sua tenda, Que o limita, E mostra a ele, A tua glória Senhor, Mostra a ele, O grande avivamento, Que Deus, O Senhor, Preparou para a vida dele, Para a sua casa, Toma este jovem, Agora nas tuas mãos Senhor, Que talvez estivesse vivendo, Um tempo de desânimo, E mostra para ele Senhor, Que dentro dos limites de Deus, O Senhor tem tudo, O que ele precisa, Tudo o que ela precisa, Assim nós oramos Senhor, E declaramos em nome de Jesus, Que haja, Um tempo, De restauração, De Deus, Para as vidas, Dos teus filhos, Que ouvem a tua palavra, Nesta noite, Em nome de Jesus, Amém, E amém, 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 A Assembleia de Deus, Em Jaraguá do Sul, Se prepara para os seus 80 anos, Uma história escrita pelas mãos de Deus, E marcada pela fé de homens e mulheres, Que acreditam em seu chamado, Para servir ao Senhor Jesus Cristo, E ensinar o caminho da salvação, Meus irmãos, É tempo de comemoração, Pois estamos chegando aos 80 anos, Da Assembleia de Deus, Em Jaraguá do Sul, 80 anos, Jubilênio de Carvalho, Da Assembleia de Deus, Em Jaraguá do Sul, A Assembleia de Deus, Da Assembleia de Deus, A Assembleia de Deus, A Assembleia de Deus, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto